A Receita disponibilizou três formas de preenchimento para o imposto de renda este ano. Quais são elas? São o programa do imposto de renda, o aplicativo para dispositivos móveis, para tablet ou smartphone, que a pessoa pode estar baixando e, além disso, ela pode estar preenchendo através do portal ECAQ, pelo próprio site da Receita na internet, com o uso do certificado digital. As despesas com saúde, o que pode e o que não pode ser declarado? Podem ser deduzidos os gastos com médico, dentista, terapeutas ocupacionais, além disso, gastos com hospital, plano de saúde e também com próteses. Só lembrando que óculos não é considerado prótese, então não daria para deduzir. Mas braço mecânico, coisas do gênero, é possível sim, deduzido o imposto de renda. O que acontece com quem perde o prazo? Bem, quem perdeu o prazo fica sujeito à multa pelo atraso da entrega da declaração, desde que isso enquadra em condição de obrigatoriedade da entrega. Neste caso, a multa é de R$ 165,74 em seu valor mínimo. Pode ser maior do que isso, a depender do imposto devido, apurado na declaração, podendo chegar a um valor correspondente até 20% do imposto que foi apurado. Com relação aos empregados domésticos, os patrões precisam incluir esses profissionais na declaração? O declarante pode incluir na declaração dele os gastos que ele teve com contribuição previdenciária do seu empregado doméstico. Só que essa informação fica limitada ao valor de contribuição previdenciária referente a um salário mínimo por mês. Isso entra no cálculo do imposto de renda para fins de dedução, para fins de redução do valor do imposto apurado. Limite de idade, no caso. Bem, para pais, avós, não tem um limite preciso. A questão da idade, no caso de dependente, é mais relativa a filhos e enteados. Até os 21 anos de idade, em qualquer condição, eles podem ser informados na declaração. De 21 até os 24 anos, eles podem constar na declaração como dependente, desde que estejam cursando curso de nível superior universitário ou curso de nível técnico ou nível médio. De 21 até os 24 anos, eles podem ser informados na declaração do imposto. De 21 anos, eles podem ser informados na declaração do imposto. Obrigado.